Antes de chegar em casa, aí galera, blitzzona, acho que a moto vai ficar apreendida, o cara já embaçou de escapamento, já embaçou da placa móvel ali, embaçou da corma, está no documento E tamo ali né, vamos ali ver o que a gente consegue aí, tô tentando ligar pros contatos, falei, expliquei, vamos ver, mas acho que a moto já vai ficar apreendida Sem ideia mano, recolher o documento pra regularizar, sem ideia mano, comandão ferrado aqui na marginal, nunca pensei que ia ter comando aqui, vai levar a motoca pro, acho que os caras vão levar a motoca pro pátio mesmo hein, primeira volta, já motoca prendida Pensou levar, caralho, acabei de trocar a cor velho, a hora depois, tomou aqui ainda né velho, sem ideia mano, mano, separaram todas as motas velho, todas as motas, nunca pensei que ia ter em quadro aqui na marginal de ET velho Vídeo novo se iniciando, onde não está galera, hiperviso envelopamento, Toguro na área, você que não me conhece, meu nome é Toguro, tem uma BMW Z4 rosa mano E disso que eu tô falando, porque eu trouxe aqui na hiperviso envelopamento, gostei tanto da cor rosa que eu trouxe, mano, já vi minha moto de longe mano Ai meu pai, reação de virar moto, velho, nossa, eu pensei que a moto ia estar escondida, mas tá ali mano, seguinte, esse vídeo vai ser revelando a cor da minha Hornet nova mano A Hornet mais nova do Brasil, 6 mil quilômetros rodado, e mano, eu vi a minha moto velho, pega a visão de como tá a moto, mano do céu, trincou na cor hein velho Nossa, vocês não podem ver, e aí pai, olha os caras, tá mexendo aí no Volvo, os caras estão envelopando tudo aí ó É, é Civic, é Volvo, é BMW, caralho mano, chamou no grau hein, não vou nem mostrar a cor da moto pai Olha, na hora que eu mostrar a galera vai guiar velho Caralho, a primeira reação da minha, nossa velho Chamou pai? Pesado né, esses lazarentos, olha o que que colocou aí né Caralho, olha a cor pai Mano, parece que nem é pintado, parece que nem é envelope velho Olha isso Pesado hein mano Agora nós vamos pintar tudo ela de preto né mano Caralho, chamou no grau hein, não sei se no vídeo vai dar pra ver a cor né mano Chamou no grau Não sei né, vamos ver O que que vocês acharam aí hein, vai ser um vídeo curto, rápido Mostrando a cor dela mano Fideliza no like, fideliza no comentário Que vai vir vídeo pesado com ela agora hein mano Não, a cor vai vir preta né, fala pra galera que vai pintar tudo né É então, tem que pintar tudo que é dourado aí tem que ser preto brilhante mano, pra ficar da hora Igual, até ali tem que fazer preto também ó, essas partes aqui ó Aqui tem que fazer preto brilhante É preto brilhante, o bacalhau aqui ó, se possível o quadro elástico também E ali eu fiz de carbono ó, pra você ainda, pra você decidir se quer fazer preto brilhante ou carbono Se você decidir de carbono, mas faz algumas outras partes de carbono Por exemplo, essa peça aqui ó, chega aí Essa aqui eu coloquei ali, mas pra você ver o que que quer achar mano Que a cara tá fazendo brilhante aqui também ó Fazendo isso aqui de brilhante Roda brilhante, bengala brilhante Esse verde aí ninguém tem hein Ninguém tem, é exclusivo, o único no Brasil velho A única, ninguém vai ter igual mano Qual o valor desse envelope aqui O babomiro é bem mais caro Cara, uma bobina dessa aí já tá em torno de uns 5, 6 pau E aí Felas, pesado não é? Então é isso galera, sem mimimi Vídeo rápido, tranquilo, emocionando a nova cor da Hornet Fideriza no like, fideriza no comentário E bora bugar, você que veio pelo título aí chamativo Minha nova cor da Hornet Meu nome é Toburo Tenho um canal no Youtube chamado Embosso Fico Inexplicável Tenho a BMW Rosa Acompanha no Instagram pra vocês saberem mais um pouquinho da minha vida E os cara é lazarento mano, olha Jogou sujo aqui hein pai Até meu irmão se emocionou aí pai Só nós sob nossa luta né Que a velha deixou na nossa vida ainda Pesado, sempre jogando no emocionão né parceiro Nem avisou né É Nem avisou jogou sujo Eu fiquei bem delicado mesmo Fiz um avião mais clean pra Pra ficar aí na... Eu sei que não sabe melhor né Isso aqui é a assinatura da minha velha Tatuei aqui na minha... Cadê se ela assinou na camisa de um seguidor mano Da camisa de um seguidor eu transformei Na assinatura da minha vida velho Pesado pra caralho meu irmão Aqui vai preto E ficou pesado hein Fideriza fellas No sol ela brilha... Eu tinha gravado ela no escuro né Você vê que me deram multa fellas Meramente por causa dessa articulação aqui ó Que eu já vou providenciar pra arrumar Segurar o documento da moto Mas é isso aí Essa é a moto com nova cor Sem mimimi Foi um vídeo sem mimimi Acabei gravando aí o enquadro né Normal Galera da polícia militar aí Satisfação total Tem que dar enquadro mesmo Dar a multar o que tem que multar Não multaram o escapamento Tranquilão Falaram Nossa a moto é barulhenta Não foi o escapamento original Liberou Agora vai ser pintado o que? Roda Freio Bengala Vamos tentar Essa peça Essa peça Acompanha os próximos vídeos Fideriza no like Se tem o Toguro levando enquadro Levando esse porro dos polícia Tem like Tamo junto fellas É nóis